Paciente 63 é uma série original Spotify, protagonizada por Mel Lisboa e Seu Jorge, criada por Julio Rojas, produzida originalmente em espanhol, e quem nunca ficou com essa frase completa do final de cada episódio de Paciente 63 na cabeça? Agora que eu já fiz a minha introdução impactante, fala meu povo, tudo bom com vocês? Durante a nossa viagem, sim, eu não sei se você reparou, mas ficamos aí um mês e pouquinho afastado deste canal maravilhoso que tanto amamos, assistimos, quer dizer, ouvimos, mas na nossa cabeça a gente assistiu, porque a história se monta inteira na nossa mente, ao podcast original do Spotify, que é uma série original do Spotify, Paciente 63. A gente já conhecia a primeira temporada, já tinha ouvido em 2021, e agora com o lançamento da segunda temporada, eu tive o privilégio de conversar com esses dois protagonistas maravilhosos, Seu Jorge, que interpreta Pedro e vários outros personagens, e nossa querida Mel Lisboa, que interpreta a senhora Dona Elisa, mas Doutora Elisa, por gentileza a respeito, mas outros personagens também. Eu não posso falar nada de Paciente 63, porque absolutamente tudo é spoiler. Então, nesse papo que eu bati com eles, a gente falou um pouquinho sobre a segunda temporada, comparou um pouquinho sobre a história da série com a realidade, porque tem muito easter egg que confunde a gente, e tem hora que a gente parece estar ouvindo, sei lá, um telejornal, e não uma série do Spotify. E, cara, eu só tenho amores e recomendações sobre Paciente 63. Já fica a dica aqui que se você é fã de The Way, se você é fã de Dark, e eu sei que estou falando com todo o nosso público aqui do YouTube, você vai ficar de 4 para Paciente 63. Então, roda aí o papo pra vocês ouvirem o que eu conversei com o seu Jorge e com a Mel Lisboa, e depois corre no Spotify, vou deixar o link direto aqui na descrição, pra você ouvir Paciente 63. Só amores por essa série. Depois eu prometo fazer um vídeo aqui comentando tudo o que eu achei da história, e teorias pra terceira temporada, que não está confirmada ainda, mas já temos teorias. Como vocês sabem, somos desses. Então, bora lá! Prazer imenso falar com vocês, de verdade. E a voz de vocês está ecoando na minha cabeça há dias. É muito bom olhar no rojinho de vocês e poder elogiar pessoalmente esse trabalho que é incrível, delicado, sensível, e eu acho que muito necessário pro momento que a gente está vivendo atualmente, assim. Então, eu queria primeiro entender de vocês como que foi fazer essa segunda temporada com papéis invertidos, com emoções invertidas aí entre os dois personagens que vocês trazem pra gente em Paciente 63. Cris, obrigada. Foi emocionante todo o processo de ler o roteiro com a curiosidade genuína, e genuinamente sem saber o destino dessas personagens. Então, à medida que você vai lendo o roteiro, você vai imaginando e ainda tentando pensar como é que eu vou realizar, como é que eu vou fazer isso, né? Porque o desafio maior ainda na segunda temporada, acho que pra nós dois, tanto pra mim quanto pro Jorge, a primeira temporada ela inaugura a narrativa, ela inaugura a história, ela apresenta as personagens e os conflitos, e na segunda ela aprofunda e traz umas pontas que estavam soltas na primeira, e que você não tinha visto que estavam soltas, mas ela vai e faz, te aponta e fala, olha aqui o que você perdeu lá na primeira. E você traz junto e, de repente, faz mais sentido, mas, claro, um desafio enorme. E também esse lugar de estação, de você ver uma história muito bem contada. Eu, como leitora da segunda temporada e depois fazendo, né, muito empolgada com tudo, porque é muito interessante toda a inversão de papéis, muito desafiador e, enfim, foi muito bom de fazer, eu adorei. Eu fiquei bastante surpreendido, porque achava que a primeira temporada já era uma coisa insuperável por toda a comoção que causou, eu sabia que as pessoas iam gostar, mas que eu não sabia que ia ficar tão popular, não tinha essa dimensão, do tamanho do interesse do público ouvinte hoje na plataforma, por podcast, eu sei que as pessoas ouvem música, eu consomem música muito, tem um lugar também dentro do Spotify com a minha música, mas o podcast era uma experiência nova na plataforma e tal, muito interessante toda a história, o escritor, ele é um cara interessante, essa história interessante, vinha calhar, tinha tudo muito a ver com a vida da gente, mas eu acho que a grande coisa interessante, não só para a primeira temporada, como para a segunda, é a curiosidade que o público, que o ouvinte da primeira temporada já demonstrou sobre passado, presente e futuro. Ele tem essa curiosidade, a série trata disso, trata disso com muita delicadeza, estimulando, sabe, instigando e até às vezes provocando, quando a gente, de alguma maneira, consegue fazer algum paralelo com os tempos de hoje, com o que a gente está vivendo hoje, afinal de contas, Pedro vai ter volta de 2022 para 2022, o ano que nós estamos vivendo. Muito, eu sei que muitos dos ouvintes falam assim, será que é esse ano? Será que é esse ano, esse ano, negócio de Pegasus aí? Será que é novembro? Então, eu acho que é muito legal quando uma obra assim, que tem um cunho inicial, que é de entretenimento, ela consegue invadir o imaginário das pessoas. A audiosérie, cara, cada um tem um lugar assim, vinalral, né, de imaginar o ambiente, a mesa, cadeia, se tem um bebedor ali, esses dois tocando ideia, o hospital, os passos. Então, eu acho que está sendo uma experiência muito rica, muito interessante, muito vibrante. O meu trabalho como ator, o meu trabalho em parceria com a Mel, que é bárbara, aí que tem futebol para jogar para caramba, não é fazer uso do trocadilho e da piada, mas trabalhar com ela é mamão no Mel. Então, está tudo lindo. E o que a gente pode esperar para o futuro? Sem, óbvio, grandes spoilers para não estragar a experiência da galera que ainda não ouviu. Você fala da série? Isso. É, porque dá para fazer o paralelo com a vida real. Sim, paralelo, a gente vai, eu acho que eles vão estar fazendo, porque o assunto se desenvolve. Eu entendi, quando você fez a pergunta, uma possível terceira temporada. Isso. Eu apostaria, assim, em Marte. Em Marte? Então, você usa para Marte. Eu faço. É, é engraçado, né? A série, ela traz muitas coisas que isso faz dela um produto muito potente, porque ela dialoga muito com a nossa realidade, e impressionante como ela traz elementos que, de certa forma, estão aí, estão se concretizando. Mesmo a história do vírus, do Pegasus, de mutação de vírus. Mesmo Marte, né, Mel? Mesmo Marte. Marte, que agora também... Houve uma descoberta há pouco tempo de que teria realmente uma civilização anterior. Gente, é assustador em algum lugar, né? Assim, mas essa é a potência dessa série, que é uma série ficcional, porém que é inevitável. Não tem como você não traçar muitos paralelos com a sua realidade. E, de certa forma, ela faz com que... Isso é que é assustador, porque ela te traz um futuro catastrófico. E aí você pensa, você para para refletir sobre as suas próprias decisões, sobre o mundo ao seu redor, sobre o que está acontecendo, e para onde a gente está levando o mundo, a humanidade, o planeta, né? Como um todo. Então, eu acho que isso faz com que a obra seja... Acabe ficando muito, muito acima do que um mero produto de entretenimento. Tem que contar também, Mel, desculpa, mas só completando o que você está falando. Tem que contar também que, assim, hoje, com todos os avanços que a gente encontra hoje, no mundo que está diferente de 20, 30 anos atrás, nos aproxima de acreditar realmente num futuro científico. A ciência, por exemplo, hoje é a coisa mais discutida, se ela vale, se ela não vale, se ela está abusando, se ela está impondo. E a gente está muito próximo, nos tempos de hoje, de conviver com o que a série fala, né? Então, a série hoje fala de coisas que a gente pode... Ah, faz sentido, né, cara? A gente já tem máquinas suficientes, a gente já tem descobertas suficientes para acelerar bastante coisa. Então, assim, reforçando isso que você está falando, que eu concordo total, a gente está com um material que vai muito além. Eu tenho, para mim, que muitos desses públicos, quando põem o fone no ouvido e começam a interagir na história, muita gente deve até parar o que está fazendo. Sim, total. Meu tempo acabou, mas eu queria só fazer uma coisa para encerrar a entrevista. Quer dizer que, para registro, vocês são sensacionais. A voz de vocês é maravilhosa. E o que eu precisava dizer, para registro. Certíssimo. Ela fez a doutora Elisa agora. Obrigada, gente, que seja um sucesso. E aguardo a terceira temporada em Marte, por favor. Que barra. Com a Helena, com o Vicente, com o Pedro, com a Elisa, com quem for. Todo mundo. Vem para a Marte. Preciso reforçar aqui que, para registro, já estou ansiosa para a terceira temporada, sim. Spotify, você que lute. E quero agradecer demais ao carinho da equipe do Spotify pelo convite, pelo carinho da Mel Lisboa, carinho do seu Jorge também. Eles são fenomenais, mesmo não podendo falar muita coisa para não estragar a experiência da galera. E eu espero que a gente converse mais. Quem sabe, aí, para uma terceira temporada, eu não consiga trazer aqui neste canal o próprio Julio Rojas. A mente brilhante por trás de Paciente 63. Forre lá, então, para ouvir. E depois me conta o que você achou. E depois me conta o que você achou.